Magela, locações de magna, estamos juntos, irmão Estoura o príncipe, meu fim Pra tomar cachaça, o chão gostoso, beijando a boca Simbora, simbora E resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Olha você correndo atrás depois que a minha fila andou Desgraçada É sério que tá querendo saber aonde é que eu vou E fica tranquila, eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Olha você correndo atrás depois que a minha fila andou É sério que tá querendo saber aonde é que eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Ai bebê Ai bebê Que engraçada Pra tomar cachaça